Eu levantei aqui, o Cruzeiro marcou o gol com o centroavante no dia 14 de maio, foi aquele jogo contra o América. Teve dois gols do Gilberto e um gol do Henrique Dourado. Depois os atletas não balançaram mais as redes. E sobre o Ronaldo, a satisfação de ter o líder da SAF do Cruzeiro, né? O sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, e o Pepa também como um fã do Ronaldo, mas agora funcionário, falando de como ele conduz o Cruzeiro com pés no chão, com essa política também de trabalhar com seriedade. A gente sabe que os sistemas no Cruzeiro estão cada vez, os sistemas estão cada vez, estão mais ajustados, né? Tem compliance, tem tudo. Eles estão mudando mesmo a filosofia de um clube que era associação, pra agora um clube empresa. Deixa eu só interromper rapidinho aqui, porque o Carvajal marcou o último pênalti a favor da Espanha. Nos pênaltis, a Espanha vence por 5 a 4 a Croácia. 5 a 3. É 5 a 3, né? 5 a 4, não. 5 a 4. 5 a 4. 5 a 4. Ela terminou 4 a 4 no primeiro, na primeira série, e agora a Croácia perdeu e eles fizeram... Seria o primeiro título da história da Croácia. Da Croácia. E a Croácia teve a oportunidade de fazer e acabou perdendo o título. A Espanha acaba de marcar com pênalti e vencendo os pênaltis a seleção da Croácia. Em cima dessa escassez de gols do ataque do Cruzeiro, o Alexandre Simões, acho que foi o Simões mesmo que falou aqui na Itatiaia, e a percepção dele, eu concordo e acho que ele foi em cima. Naquele clássico Atlético e Cruzeiro, o goleiro do Cruzeiro falhou e o Atlético venceu o jogo por 1 a 0 o gol do Hulk, correto? Sim. Só que os gols que os atacantes do Cruzeiro perdem, eles não são cobrados como foi cobrado o Cabral, por aquela falha no clássico. Porque o gol, por exemplo, que perdeu contra o Bahia, pelo amor de Deus, aquilo ali é para 3 pontos. E essa cobrança parece que ela psicologicamente já é feita pelo próprio jogador. E por que eu falo isso? Porque o Gilberto entrevista você no final da partida, o Pancieri, lá em Salvador, ele parece que estava chorando, ou é impressão minha? Parece. Ele estava visivelmente... Abalado? Ele estava visivelmente, o psicológico dele estava no zero. Poderia não estar chorando copiosamente. Sim, sim. Mas ele estava muito abalado pelos gols que perdeu e pela oportunidade que o Cruzeiro perdeu de sair vencedor de Salvador. Ele teve a oportunidade de fazer, ele sai cara a cara com o Marco Felipe. Ô, Damião, se fosse o Gilberto do Bahia, aquela bola estava lá dentro. Por conta dessa confiança. O Henrique Dourado também teve uma chance num cabeceio que ele cabeceou mal. Mas o Gilberto que chamou atenção, o Panci estava aqui na mesa redonda da última terça-feira. A gente falou isso, né, Panci? Até nos preocupou a forma como ele estava abalado com essa situação. Então o Pepa, além de treinador dessa questão de movimentação, parte tática, onde se vai jogar, onde vai cair, o que vai fazer, se vai ter pressão no adversário, ele vai ter que passar também essa confiança emocional. E psicologicamente, um atacante que ele sente, ele vai ter dificuldade quando ele tiver a oportunidade, porque não tem como parar pra ele pensar e ver o que vai fazer. Aquilo é tudo de imediato e psicologicamente, se ele tiver mal, a chance dele perder o gol, elas são maiores, ô Panci. É, sem dúvida. E nem sempre o atacante perde o gol, né? Do outro lado tem um goleiro que às vezes faz uma grande defesa. Agora, quando bate na trave, chuta pra fora, geralmente a culpa vai pro atacante. Você falou aí da comparação, né, da falha do goleiro e da falha do atacante. É que o Cabral perdeu num clássico, ele falhou num clássico, né? E aí o tamanho da cobrança num clássico é sempre maior do que num jogo comum. Vamos chamar de jogo comum Cruzeiro-Bahia, Cruzeiro-Santos. O clássico, ele potencializa as falhas. Então, chama mais atenção. O que me tranquiliza é que os dois centroavantes do Cruzeiro hoje são muito experientes. Por mais que eles tenham sentido, e eles estão sendo cobrados por isso, há uma cobrança muito grande por parte da torcida, por nossa parte também, por parte da imprensa. Estamos fazendo isso aqui agora, estamos cobrando os atacantes do Cruzeiro por melhores finalizações, aproveitarem melhor as chances que tem. E não é fácil ter chances claras num campeonato tão equilibrado como é o campeonato brasileiro da Série A, mas são dois caras experientes, rodados, são artilheiros, já foram artilheiros. E isso acho que me tranquiliza um pouquinho mais. Talvez essa parada pra esfriar a cabeça, sem jogos, enquanto não tem jogo, você também não tá perdendo gol. De muito trabalho no dia a dia. E uma conversa, uma conversa aqui, outra ali. Pra passar confiança, pra recuperar essa confiança, e já nessas próximas rodadas, Cruzeiro com jogos importantes, jogos em casa, a turma sair aí dos gols perdidos e voltar a balançar as redes adversárias. É, e esse sentimento também, ele se potencializa a partir do momento que o Cruzeiro não vence os jogos. Porque se o Cruzeiro consegue, por exemplo, a vitória contra o Bahia lá em Salvador, a gente poderia estar falando, sim, dos gols perdidos pelo Gilberto, pelo Dourado, mas a gente não estaria falando com a ênfase que estamos dando, porque o Cruzeiro teria ganho os pontos fora de casa. Agora, quando não se ganha o jogo, não é nem perder, porque empata a partida. Quando não se ganha o jogo, potencializa muito mais a falta de gols que o time perde. O próprio Pepe falou agora, né, se o Cruzeiro, mas se não existe no futebol, mas se o Cruzeiro tivesse feito esses gols, Damião, certamente ele estava no G6, ele estava ali na parte de cima da tabela, ele é nono colocado, mas ele estava numa posição muito melhor. A gente olha a tabela, a gente vê que o Cruzeiro merecia coisa melhor no campeonato. Não é que merecia por merecer, é porque a gente está acompanhando os jogos do Cruzeiro. A imprensa nacional pode não estar acompanhando todos os jogos do Cruzeiro, mas são muitos os jogos do Cruzeiro, como esse contra o Bahia, que o Cruzeiro merecia ter tido os três pontos. Sabe, não é só contra o Bahia, a gente está falando aqui, relembrando o caso, mas me lembra aqui, os jogos do Cruzeiro em Belo Horizonte... Os dois jogos contra o Grêmio na Copa do Brasil. Contra o Grêmio, é, o Cruzeiro foi melhor. Contra o Fluminense, o Cruzeiro estava muito bem no jogo. Contra o Flamengo, o Cruzeiro foi bem. Contra o Flamengo, o Cruzeiro, a gente estava lá no Maracanã, o Cruzeiro merecia ter vencido o Flamengo no Maracanã. Então são pontos que o Cruzeiro vem perdendo no campeonato, que podem fazer muita falta. Não é fazendo muita falta no campeonato do Cruzeiro, que é de permanência, mas fazendo muita falta numa Libertadores que pode pintar lá na frente, de uma Sul-Americana que pode pintar lá na frente. Eu acho que o Cruzeiro tem que ficar mais atento a esses gols perdidos. Acho não, né? Eu tenho certeza disso. E o bom é saber que o Pepa também está vendo isso. Porque aí tem chances de consertar. Quando o clube, quando o time, não, está tudo certo, não, está tudo certo não, está errado e temos que consertar. O que vamos fazer para consertar? Isso internamente a gente vai conversando. Mas não pode perder tanto gols como o Cruzeiro perde, não. O jogo, o Panze comentou esse jogo, o jogo para mim mais estranho do Cruzeiro, em termos de rendimento dentro de campo, para mim foi o Cuiabá. Esse foi fora da curva. Esse jogo o Cruzeiro não jogou absolutamente nada. Esse aí não tem nem como falar do ataque, tem que falar do time inteiro, né? O Cruzeiro não jogou nada, Panze. É, o jogo contra o Cuiabá foi o ponto fora da curva. Ainda bem que foi o ponto fora da curva, que se tivesse tido uma sequência de jogos ruins, de maus desempenhos, aí a gente poderia estar fazendo outro tipo de crítica aqui. Só que a gente nunca pode tirar o resultado da balança, né? A gente fala de desempenho. Isso foi tema também no Atlético, lá no início, quando o Atlético tinha uma sequência de bons jogos, não conseguia resultados. E está acontecendo com o Cruzeiro nesse momento, né? Com uma vitória nos últimos oito jogos, é isso, né, Panze? É muito pouco. Mas se você pega o rendimento, em vários jogos que o Cruzeiro não venceu, ele produziu para vencer. Quando a gente fala produziu para vencer, é isso. Criou, chegou na cara do gol, perdeu gols, não deu tantas chances aos adversários. Nas poucas que os adversários tiveram, eles foram lá e converteram em gols. Só que é o que eu estava falando. Na hora que você olha para a tabela, na hora que você olha no final do ano, o que pesa não é desempenho, o que pesa é resultado. Então, precisa equilibrar. Eles precisam andar paralelos. O resultado e o desempenho, seguirem juntos, lado a lado, para que lá na frente o Cruzeiro não sofra. Ainda que esteja fazendo o campeonato dentro da sua realidade, em termos de posição, de posicionamento, são pontos que fazem falta. Eles podem não estar fazendo diferença agora, mas ali na frente pode fazer. Você tendo 3, 4 pontos, além do que seria a sua média, é ótimo, é a famosa gordura. E a gente fala que o time pode acumular. E o Cruzeiro acumulou no início e nesses últimos jogos, viu a gordura desaparecer e hoje está ali, no limite em termos de pontuação. É urgente que o Cruzeiro transforme os bons jogos em resultados novamente. E tem um... E tem um... Tchau.